O Senhor da vitória, quem revertou foi o Senhor da glória Outra vez, vem ponte Eu como posse da vitória, eu como posse da vitória Eu como posse da vitória, quem revertou foi o Senhor da glória Somente quem quer que uma posse da vitória levanta a mão e segura a mão lá em cima Lá atrás, quem quer que uma posse da vitória levanta a mão Somente quem quer que uma posse levanta a mão e segura a mão lá em cima Não tem vergonha não Se você se envergonhar das coisas de Deus Se envergonhar do nome de Jesus Eu não sou crente não, não vou levantar minha mão não Não tem vergonha não, eu vou te envergonhar Se você se envergonhar hoje de Jesus um dia Naquele grande dia do arrebatamento ele vai se envergonhar de você Então levanta a tua mão e dá glória Segura a mão, segura a mão Bota a faixa dois, dois, dois Quando eu contar até três A gente vai fechar a mão e vai gritar Eu como posse da vitória 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 Quem decretou foi o Senhor da glória Eu tô no posse da vitória Eu tô no posse da vitória Eu tô no posse da vitória Quem decretou foi o Senhor da glória Eu te confesso que muito sofri Minha esperança quase acabou Em minha frente eu só vi o mar E o desespero em mim logo chegou Mas o joelho resolvi dobrar No mesmo instante a coisa mudou Deus o seu trono logo levantou E Deus pediu que serás vencedor Eu tô no posse da vitória Eu tô no posse da vitória Quem decretou foi o Senhor da glória Eu tô no posse da vitória Eu tô no posse da vitória Eu tô no posse da vitória Quem decretou foi o Senhor da glória Lá no deserto onde eu fiquei Não tinha amigos para me ajudar Eu lamentava tanto sofrimento E de tanta angústia só fazia chorar Mas a promessa que o Senhor me fez Se foi de outra vez me exaltou Se foi de outra vez me exaltar E outra vez ele me exaltou Quem decretou foi o Senhor da glória Se está sofrendo o Senhor da glória Não deixa a esperança acabar Saiba que Deus é um leão valente E seus inimigos vão exterminar Então descanse agora no Senhor E simplesmente Ele vai trabalhar Chegou a glória Chegou a glória Na sua vitória Se prepara e glória Você vai cantar Eu tô no posse da vitória Eu tô no posse da vitória Eu tô no posse da vitória Quem decretou foi o Senhor da glória Olha meu nome Levante a sua cabeça Em nome de Jesus E tô no posse da vitória Porque Ele é fiel na tua vida Aleluia Diga a glória Eu tô no posse da vitória Eu tô no posse da vitória Eu tô no posse da vitória Quem decretou foi o Senhor da glória Miriam Pereira O vaso abençoado do Senhor Amém? Amém!